Rato na matata, é lindo dizer Rato na matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer É isso aí garoto, isso é viver É aprender Rato na matata Olá príncipes e florzinhas Vamos para mais uma aula de artes Olha só, o nosso conteúdo de artes do livro da segunda unidade Ele já encerrou, tá? Então eu separei uma aula de artes diferente para a gente fazer Para dar para vocês hoje Ela vai ser até meio que curtinha Porque é uma coisa bem simples e bem legal, certo? Hoje nós vamos falar sobre arte Arte espontânea Arte espontânea Quer dizer, o que é arte espontânea? Como assim arte espontânea? Arte espontânea é a arte que eu vou fazer livre Eu vou juntar algumas peças E tentar montar uma outra peça Eu vou juntar algumas figuras E tentar montar outra figura Certo? Então eu achei bem legal assim A gente fazer essa arte espontânea Com as figuras geométricas Então eu vou começar Vou dar um exemplo para vocês do círculo Eu posso pegar um copo plástico, tá gente? Para ninguém não correr o risco de cair no chão Quebrar e se cortar Um copo plástico Ou se você não quiser fazer com um copo plástico Uma moeda maiorzinha Tipo a moeda de 25 centavos Ou a moeda de 1 real Ou a tampa de um pote de azeitona Que é uma tampa maior Enfim E vou fazer uma arte espontânea Como assim? Eu vou colocar e botar um círculo Depois eu posso botar um círculo Dentro do outro círculo Depois eu posso botar um círculo Dentro do outro E depois mais outro E depois Mais outro E depois mais outro E daí O que é que eu posso fazer agora? Para essa figura ficar uma coisa diferente Eu posso colorir Eu posso colocar uma cor aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Em cada espaço Eu vou colocar uma cor diferente Ah, eu só quero utilizar três cores Então eu vou separar e colocar tricolor Ah, eu só quero utilizar duas cores Então eu vou separar e vou colocar bicolor Que só tenho duas cores E assim eu vou bolar A maneira como eu quero colorir Essa minha arte espontânea Ah, mas eu não quero utilizar o círculo Então vamos lá Vou apagar o círculo Certo? Vou apagar o círculo E vou utilizar o triângulo Tem um triângulo aqui Né? Eu quero colocar outro triângulo aqui Mas eu também quero colocar outro triângulo aqui Ah, eu quero colocar uma aqui em cima E assim Esse piloto é horrível, viu gente? E assim Por diante Eu vou fazer a minha arte Utilizando triângulos E vou colorir depois a minha arte Do jeito que eu quiser Para ver como vai ficar a minha arte no final Eu quero utilizar dois tipos de figuras geométricas Eu posso utilizar a minha arte O triângulo e o círculo junto Ou o triângulo e o quadrado junto Ou o retângulo e o círculo junto Eu vou criar a minha arte Do jeito que eu quiser criar E depois eu vou colorir ela Do jeito que eu quiser colorir Para depois então eu ver o resultado Que vai ficar Que com certeza vai ficar bem legal Eu não quero pintar com lápis de cor Eu quero pintar com lápis de cera Ótimo Ah, eu não quero pintar com lápis de cera Eu quero pintar com tinta a dedo Ótimo Aí vocês aqui vão escolher A maneira como vão desenhar A arte espontânea de vocês E a maneira como vocês vão colorir Essa arte espontânea, tá? Então assim eu finalizo a segunda unidade Certo? Foi só assim uma dica Para a gente fazer uma aula diferente e legal Vocês vão ver que na atividade de casa Eu vou pedir para vocês fazerem Uma arte espontânea Colorir E depois tirar uma foto E mandar para mim ver Tenho certeza que vai sair Muita arte maravilhosa Muita arte legal, tá? Bom final de semana, meus amores Amo vocês Estou morrendo de saudade Semana que vem vão ser as atividades Entra em contato com o Tia Gil Nas dúvidas Que eu vou esclarecer tudinho, tá? Beijo!